Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e hoje eu estou usando um casaco bege, a camiseta do projeto e uma calça preta. Hoje nós vamos ver a aula 17 de química, aula 5 do módulo de fisicoquímica e vamos entrar no conteúdo de termoquímica, vendo o que são as calorias. A grande maioria da população se preocupa com o consumo de calorias, tanto para ganho de peso ou para perda de peso. Então, quantas calorias será que tem um determinado alimento? Como que a gente quantifica essas calorias dos alimentos? O que realmente significa essas calorias? Porque muitas vezes a gente quantifica sem entender mais ou menos o que são essas benditas calorias que nos preocupam aí na nossa alimentação. Por que engordamos quando consumimos muitas calorias, calorias em excesso? Por que nos sentimos fracos se no final do dia a gente não consumir muitos alimentos, chegar no meio da tarde e nós não tivermos almoçado, a gente tem aquela sensação de irritabilidade, de fraqueza, muitas vezes a gente pode ficar tonto. Por que isso ocorre? Por que as calorias são quantificadas em dietas? Tanto rica em calorias quanto para perder peso, né? Então, isso nós vamos tentar entender na aula de hoje, mas muito importante ressaltar que a minha especialização não é em nutricionista, eu não sou nutricionista, então a gente vai falar do ponto de vista da química e não em questão de dietas. As calorias, o que são as calorias, elas não se aplicam somente aos alimentos, mas também estão associadas aos fenômenos relacionados à troca de calor, à troca térmica. Por exemplo, quando é queimado um litro de gasolina, libera-se cerca de 7 milhões de calorias em apenas um litro de combustível de gasolina. Então, é uma unidade de energia que se refere ao calor liberado ou absorvido em uma reação, em um aspecto da termoquímica. Então, a caloria, ela é literalmente, ela é a quantidade de energia ou calor necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Só para a gente entender o conceito das calorias. A termoquímica é o estudo da energia, é o estudo do calor liberado ou absorvido na forma de calor, envolvido nos processos químicos. Esses processos podem ser químicos ou físicos, que ocorrem aí na natureza instantaneamente, o tempo todo, ocorrem no nosso organismo, ocorrem no meio em que nós estamos vivendo. Essas reações, elas podem ocorrer, essas trocas de energia na forma de calor, elas podem ocorrer dois tipos de reações e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses dois tipos de reações, que são as exotérmicas ou as endotérmicas. As reações exotérmicas, e aqui a gente pode ver direitinho pela nossa ilustração, a exo, aqui tem uma vidraria de laboratório com uma reação dentro, onde faz aquela borbulha da reação e ela libera calor, as setinhas estão para fora, ela libera calor para o ambiente, ou seja, uma reação exotérmica, ela aquece o ambiente, esse frasco, a gente vai sentir que ele aqueceu, ele vai ficar morno, então ela libera calor para o ambiente. Já as reações endotérmicas, aqui na ilustração a gente entende que as setinhas estão para dentro, ou seja, ela absorve calor e resfria o ambiente, ela está absorvendo, então endo absorve, exo libera calor para o ambiente. Quando a gente fala de termoquímica, não tem como a gente deixar passar a entalpia. A entalpia, ela é simbolizada pela letra H maiúsculo, ela é a energia trocada nas reações químicas, tanto de absorção quanto de liberação de calor, ou seja, tanto nas reações endotérmicas quanto nas exotérmicas, e ela é a quantidade de calor contido num sistema, nós não conseguimos fazer um, quantificar o calor que ocorre na reação em si, é um pouco difícil, então a gente calcula o calor da reação antes de ocorrer, ou seja, o calor dos reagentes e depois a gente verifica o calor da reação depois de ocorrer, ou seja, dos produtos. Então, como não é possível determinar essa entalpia da substância experimentalmente, se trabalha com essa variação de entalpia. A variação de entalpia, ela é simbolizada pelo delta H, a variação a gente calcula com o H na entalpia dos produtos, que é o final da reação, menos a entalpia dos reagentes, e ela é dada por essa diferença. Quando eu tenho um delta H, uma variação de entalpia negativa, eu tenho uma reação exotérmica, então eu consigo saber se a minha reação libera ou absorve calor através desse delta H, que a gente consegue calcular, porque tem vários valores de entalpia tabelados, então a gente consegue fazer o cálculo de uma variação de entalpia de uma reação. Se a reação se der negativa, ela é exotérmica. Positivo, ela é endotérmica. E a gente vai colocar isso aqui num cantinho do quadro, para quando a gente realizar o exercício, a gente lembrar como verifica se ela é endo ou exotérmica, certo? Então, eu vou colocar aqui num cantinho, o meu delta H menor que zero e o meu delta H menor que zero, que é exo ento. Ok? Só para nós lembrarmos depois ao decorrer da aula. Seguindo na entalpia, essa entalpia, ela pode ter vários tipos de calor, mas existem três principais que são citados aí e acaba sendo exigido nas questões, tanto do ENEM quanto de vestibular. Existe a entalpia de formação, a entalpia de combustão e a entalpia de ligação. Para entender um pouquinho de cada uma, a entalpia de formação é a variação de entalpia, ou seja, é o calor que foi liberado ou absorvido na reação de formação de um mol de uma determinada substância a partir de seus elementos, substâncias simples, no estado padrão. Este estado padrão, existe a entalpia padrão, ele é sempre com 1 ATM, pressão em 1 ATM e temperatura 25 graus Celsius. É o estado padrão das substâncias. Então, a variação de entalpia de formação é igual à entalpia dos produtos. Já a entalpia de combustão é o calor liberado na reação de combustão de 1 mol de uma substância em presença do gás oxigênio. Por isso, entalpia de combustão. Aqui eu trouxe o exemplo da combustão do metano, onde eu tenho o gás metano mais o gás oxigênio, formando o dióxido de carbono e a água, e eu tenho uma entalpia de menos 889,5 kJ por mol. Se eu tenho uma entalpia negativa, significa que eu tenho uma reação exotérmica. Por que a entalpia de combustão é exotérmica? Porque a combustão vai sofrer, ela vai ser sempre negativa, pois as reações de combustão são sempre exotérmicas. Então, a gente sempre sabe que a entalpia de combustão é negativa. Já a entalpia de ligação é a variação de entalpia que é verificada na quebra, quando eu tenho uma ligação e eu preciso quebrar aquela ligação. Então, é a variação de entalpia de ligação, verificada na quebra de um mol de uma determinada ligação química, supondo que todas as substâncias estejam no estado gasoso. Muito importante, todas têm que estar no estado gasoso. Então, um exemplo para romper um mol do gás cloro, formando dois átomos de cloro isolados, é absorvido 242,6 kJ. Isso por mol, em um mol. Então, a variação de entalpia é sempre positiva, pois ela absorve calor, ela precisa de energia para quebrar essa ligação. É diferente da entalpia de combustão que libera, porque quando eu tenho uma combustão, imagine uma fogueira. A gente está do lado de uma fogueira, agora principalmente em épocas de festa junina, a gente sente que a gente fica aquecido, porque aquela reação está liberando o calor para o meio ambiente. Então, ela aquece o meio ambiente, por isso que ela é negativa. Já na de ligação, ela precisa de energia para quebrar essa ligação, fazer essa ruptura. Então, ela é positiva, porque ela absorve energia do meio. Ela é endotérmica. Existem alguns fatores que podem afetar o ΔH, a variação de entalpia. E a gente precisa cuidar desses fatores, porque eles podem ficarem subentendidos nas questões, então é importante prestar atenção nesses fatores. Por exemplo, o estado físico muda totalmente a entalpia, porque o ΔH da formação sólida da água, quando eu tenho a água gelo, por exemplo, ele é diferente da minha água gasosa, que é o vapor d'água. Então, o estado físico muda completamente o ΔH. O estado alotrópico também muda a variação de entalpia. O que seria esse estado? Alguns elementos apresentam essa característica da alotropia, que são substâncias simples diferentes. E eu trouxe aqui um exemplo, como o gás oxigênio e o ozônio, que ambos no seu estado padrão, que é a temperatura 25 graus Celsius, e pressão ATM, eles têm variação de entalpia diferente, eles têm entalpias padrões diferentes. Para o gás oxigênio, ele tem entalpia igual a zero, que é uma substância simples padrão, elas têm entalpia igual a zero. Já na substância simples do gás ozônio, que não é a mais comum encontrada na natureza do oxigênio, quando a gente fala do elemento químico oxigênio, a variação de entalpia é maior do que zero. A entalpia padrão é maior do que zero. Também muda a temperatura, vai mudar a variação, porque a gente sempre está falando de estado padrão em temperatura igual a 25 graus Celsius. Se eu mudo esse estado padrão, eu mudo a entalpia padrão. E a concentração também dos reagentes dos produtos vai mudar a variação de entalpia. Mas, afinal de contas, quantas calorias tem um alimento? O que significa essas calorias em alimentos? Que foi a pergunta inicial, várias perguntas iniciais que eu falei para vocês. A caloria, ela é a quantidade de calor que o alimento libera após a sua digestão e metabolização. Então, quando a gente consome alimento, a gente está consumindo uma energia no nosso corpo, e a gente sabe disso, tanto que se a gente não se alimenta, a gente fica sem energia. Então, nós absorvemos essas calorias dos alimentos para realizar nossas funções vitais. A própria respiração, para nos movimentarmos, para a gente conseguir ter um dia produtivo. E quando nós consumimos em excesso, o que ocorre? A gente sabe que ocorre, a gente ganha peso. Porque gera um acúmulo de energia no nosso organismo que não foi queimado, que não foi utilizado. Então, se eu sei que eu estou consumindo excesso de caloria, excesso do que o meu organismo precisa, pelo meu peso, pela minha altura, a gente consegue saber, e com a ajuda de um profissional, o que a gente precisa consumir, como eu posso fazer para liberar essa energia em excesso? Eu vou fazer exercício. Eu vou me exercitar. E por isso aqui o ícone do exercício, super importante. Além de todos os benefícios dos exercícios, a gente consegue evitar essa geração de acúmulo, esse ganho de peso através do excesso de consumo de calorias. Então, para não gerar acúmulo, as pessoas devem realizar exercícios para gastar as calorias consumidas em excesso. Muito importante. Bom, e como eu sei as calorias dos alimentos? A gente tem a análise dos rótulos. A gente sabe que todo alimento tem que trazer o seu valor energético no seu rótulo. E a caloria, como ela é uma unidade muito pequena, tanto que, se a gente lembrar do exemplo da gasolina, que um litro de gasolina eu queimo mais de 7 milhões de calorias, a gente trabalha com elas nos alimentos em quilocalorias. Que a cada mil calorias, eu vou ter um quilocaloria. Então, muitas vezes, de forma, a gente se engana e acaba dizendo que aquele alimento tem tantas calorias, a gente está falando em quilocalorias. Um exemplo aqui que eu trouxe que é comum, se for dito que, em média, uma pessoa consegue queimar 600 calorias em uma hora de natação. Na realidade, o exemplo tem que trazer que queima 600 mil calorias, ou seja, 600 quilocalorias em uma hora de natação. Então, tem que ter cuidado nessa conversão de unidade. E eu sempre digo isso nos nossos exercícios, prestar muita atenção quando a gente fala aí de matemática, química e física, tem que ter cuidado nessa questão de conversão de unidades. Então, aqui o rótulo, né? Essa porção de alimentos, desse alimento que tem 100 gramas, em média, cinco pedaços, eu vou ter um valor energético de 92 quilocalorias se eu consumir esse alimento, 100 gramas desse alimento. Fora toda a questão de outros micronutrientes, né? Nós estamos falando dos macronutrientes. Então, como quantificar as calorias dos alimentos? As calorias dos alimentos, elas são medidas usando um aparelho específico, tá? Que é denominado calorímetro. Como é feito? É feito, aqui tem uma imagem de um calorímetro. Então, eu pego uma amostra, que a gente sabe o peso, o tamanho dessa amostra, determinado alimento. Ela vai sofrer combustão dentro desse equipamento. Ele vai estar submerso em água. E vai ter um termômetro. Então, esse termômetro vai indicar se a água que está em volta do alimento aumentou a temperatura ou não e quanto que aumentou. Podendo, assim, ser realizados cálculos para poder definir quantas calorias tem aquela unidade, aquela quantidade de alimentos. Como os alimentos são formados pelos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, existem valores que são tabelados para essa composição. Então, nem todo alimento precisa ser utilizado o equipamento para fazer o cálculo. A gente pode fazer um cálculo da composição percentual de cada um desses valores. E, então, fazer o cálculo do valor energético a partir da soma dos valores energéticos e de cada um dos macronutrientes e obter o conteúdo calórico do alimento inteiro. Por quê? Os carboidratos, já se sabe que para cada grama de carboidrato tem aproximadamente 4 quilocalorias. Já as proteínas têm aproximadamente 5,2 quilocalorias para cada grama. E os óleos e gorduras são 9 quilocalorias para cada grama. Isso é um valor médio. Então, sabendo a composição, sabendo a receita do nosso alimento, quando a gente faz um bolo ou faz um doce, a gente sabe a receita. A gente consegue saber o rendimento final dessa receita. Nós já aprendemos a calcular isso em estequiometria. E aí eu consigo fazer a tabela nutricional e o cálculo do valor energético do alimento através desse percentual de cada um dos macronutrientes. Isso é importante, são só os macronutrientes, tem toda a questão dos micronutrientes também. Então, partindo disso, entendendo como que funcionam as calorias dos nossos alimentos, a nossa alimentação diária, entendendo aonde está presente a termoquímica no nosso dia a dia e está super presente porque todo mundo algum dia já se preocupou com o consumo de calorias, seja para ganho ou para perda de peso, vamos entender como que isso se aplica nas questões do ENEM. Tanto de vestibulares quanto ENEM. Eu trouxe essa questão que diz o seguinte. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão deste gás é o vapor de água, como mostrado na equação química, sendo que tem hidrogênio, oxigênio e a formação de vapor de água, água gasosa. Um cilindro contém um quilo de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Então, o quadro traz a ligação química de hidrogênio e hidrogênio, de hidrogênio e oxigênio e ligação dupla entre os oxigênios, tendo a energia de ligação de cada uma dessas ligações. Traz também a massa molar do gás hidrogênio. Importante ser do gás, aqui não é do hidrogênio, mas é da molécula no contexto do gás. O gás, o oxigênio e da água. Qual é a variação de entalpia em quilojoule da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? E aí traz as opções, tanto negativo quanto positivo. Super importante a gente levar em consideração o sinal. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Primeiro, tem que abrir essa forma estrutural das substâncias, porque traz a equação química, certo? Então, a gente deve abrir essas moléculas, porque aqui eu tenho o gás hidrogênio. Então, eu tenho duas ligações entre hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio, porque são duas moléculas de gás, mais um de oxigênio. Então, eu tenho uma ligação dupla entre oxigênio. É importante saber essas ligações para a gente conseguir fazer esse cálculo. E também eu vou formar duas de água, que é o que me diz na minha equação. É o que a estequiometria está me dizendo. Então, eu consigo resolver através da equação. Então, eu vou ter duas ligações entre hidrogênio e oxigênio e duas moléculas de água. Eu consigo realizar o cálculo, porque eu sei a fórmula da minha variação de entalpia. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu vou fazer as substituições e vou conseguir obter o valor para 4 gramas de hidrogênio. Por quê? Porque isso é o que está pedindo na questão, é 1 quilo de hidrogênio. Então, eu preciso fazer 4 gramas é a estequiometria. Para 1 quilo, eu vou ter quanto? E a gente consegue resolver através da regra de 3, a famosa regra de 3, que a gente sempre utiliza nas nossas questões de sequiometria e solução. Fazendo esse cálculo, eu consigo chegar no valor de menos 121 mil quilojoule. Como a questão pede 1 quilograma, eu tenho que transformar para gramas, porque eu sei que aqui eu tenho 4 gramas de hidrogênio. Então, em 1 mil gramas, eu vou ter quanto? E essa é a alternativa B da questão, menos 121 mil quilojoules. Certo? É assim que a gente aplica as questões de termoquímica. Também é importante saber toda a questão das moléculas, das ligações. E eu espero que tenha ajudado vocês. Por hoje era isso. Partiu passar. Parabéns. 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 Parabéns.